Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal AcelerX Sport. Hoje eu estou aqui na Anufood, uma feira de alimentos que está acontecendo aqui em São Paulo, no parque de exposições aqui do A&B, tá? E é uma feira de alimentos nova, mas que pertence à Anufood International, que é uma feira da Alemanha, uma das maiores do mundo. E hoje eu vou visitar aqui alguns parceiros, vou conversar com o pessoal de alguns estandes, por exemplo, o pessoal do Peru. E você vai acompanhar sempre um resumo daquilo que eu vi de mais interessante nessa feira. Fica nesse vídeo até o final. Se você não está inscrito ainda, se inscreva agora. Esse é um canal do Comércio Exterior e que leva para você informações, oportunidades para você que quer exportar ou importar. Essa feira está cheia de oportunidades e você vai acompanhar. Fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, nós participamos da Anufood Brasil, né? Essa é a quarta edição dessa feira internacional. É uma feira que é 100% focada no setor de alimentos e bebidas. E essa feira, a Anufood Brasil, ela está ligada à Anuga, que é uma feira alemã considerada a maior do mundo. É o principal canal gerador de negócios e a mais completa vitrine de lançamentos de produtos nacionais e internacionais para o varejo, alimentação fora do lar e hotelaria. Em um único lugar, nós, empresários e profissionais, temos a oportunidade de avaliar novos fornecedores. Eu, por exemplo, estive conversando com meus parceiros do Peru, tive ótimas reuniões. Você vai ver aí imagens mostrando a minha reunião com fornecedores peruanos. E aconteceu várias atrações nessa feira. Tinha vários estandes de países, né? Muitos países, como Itália, China tinha também uma participação, Argentina, diversos países, né? E nós pudemos ver as grandes tendências mundiais, né? Do setor de alimentos e bebidas para expandir e aumentar a competitividade dos nossos negócios, tá certo? E teve uma situação muito interessante. Você vai ver agora uma entrevista que eu fiz com um dos seguidores do nosso canal e que eu encontrei, por acaso, em um stand de um fornecedor de gengibre. E você vai ver agora essa entrevista que eu fiz com esse nosso seguidor, um profissional de altíssima qualidade, lá do Espírito Santo. E você agora fica com o nosso bate-papo, tá? No final eu volto para encerrar esse vídeo, tá bom? Pessoal, essa feira tem sido muito interessante pelos contatos. Agora mesmo estive conversando com fornecedores dos Estados Unidos, do Peru. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estou do lado aqui, ó, do Armando Paiva, que casualmente fiquei sabendo que ele é um seguidor do canal Acelera Export. Olha que beleza! E aí eu não poderia deixar de fazer uma pequena entrevista, porque ele está na área do comércio exterior. Então, Armando, é um prazer, tá? E eu queria que você falasse aqui para a galera que vai ver esse vídeo, tá? O que você acha do canal Acelera Export? E depois que você fala um pouquinho da tua empresa. Como chama a tua empresa? A Pcomex. A Pcomex, que fica lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e atua no segmento do agrobusiness, tá certo? E acompanha o canal Acelera Export. Primeiramente, eu quero te perguntar o que você gosta do canal, o que contribui para você. Primeiramente, é uma grande alegria estar aqui. Eu sou um seguidor do canal, me ajudou muito na fase de estruturação do meu negócio. Gosto muito do canal pelo conteúdo educacional que tem, né? Muito conteúdo que ajuda com muita informação, né? Eu sou um seguidor com a mesma grande alegria de estar aqui. Isso é muito legal. Muito obrigado. E ontem... Você pessoalmente, né? De forma tão aleatória de planejar. E ontem, e ontem, hoje é dia 13 de abril de 2023, ontem nós chegamos à marca de 8 mil seguidores, graças a pessoas profissionais como o Armando, que são da área, né? E Armando, agora fala um pouco da tua empresa. Fala um pouco. A minha empresa é a Pcomex. A Pcomex. É uma empresa de representação comercial, corretagem. Trabalho em outro segmento de café, representando exportadores de café cru, antes de ser torrado. Por exemplo, como café arábica, né? Café arábica, com monte. Trabalho também com comercialização de pimento do reino. Gengibre fresco. E o gengibre, olha que coisa. Eu estava no stand de um trader muito grande dos Estados Unidos, que é um dos maiores do mundo na área do gengibre, e que trabalha em parceria com o Armando, né? Sim. E aí foi quando, casualmente, ele disse, poxa, mas Carlos, eu acompanho o canal AcelerXport, e aí a gente se encontrou e eu decidi fazer essa entrevista. E você, Armando, está satisfeito com a profissão de trader independente? Está sendo legal para você? Sim, estou muito satisfeito. É um desafio. No início, bate o frio na barriga, né? Sem dúvida. Foi ano passado, eu decidi largar o meu emprego e focar 100% nesse projeto. Mas, creditivamente, você vai trabalhando, visitando fornecedores, com a experiência que eu tive há mais de 15 anos, trabalhando no comércio exterior, com exportadores de gengibre, com café, você tem o conhecimento para poder desenvolver. E é um desafio, mas, gradativamente, os resultados estão vindo, estão chegando. Nessa feira, eu estou tendo a oportunidade de representar um cliente meu, estou conhecendo o gengibre fresco, vendi o gengibre fresco para ele, mas ele faz parte de um grupo muito maior, que também fabrica doces de gengibre, fabrica suco pressurizado. Pessoal, inclusive... Estou tendo a oportunidade de representá-lo, não só com o gengibre fresco que eu comecei, mas com produtos de novo, a leituridade... Inclusive, eu vou deixar os contatos aqui do Armando para vocês entrarem em contato. Se vocês tiverem interesse em gengibre, fala com ele, ele é o homem do gengibre. Então, vai ter os contatos aqui no campo de comentários. Eu quero te agradecer muito. Grande prazer de conhecer. O prazer é total. E, pessoal, passa isso. E, ó, você recomenda a mentoria Master Trader que a gente tem para o pessoal que acompanha aí? Com certeza. Recomendo. Conteúdo é de qualidade. Você tem muita experiência, muita competência para passar a autoridade. Me ensinou muito e tenho certeza que vai ensinar muito mais para outras pessoas também que estão interessadas. que, pessoal, vai ter no futuro breve, ainda esse ano, a mentoria Master Trader para nível avançado, que é o caso do Armando. Você também está convidado. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Sucesso a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo da Anufood, uma feira de alimentos muito promissora e que você deve, se quer trabalhar na área de alimentos, conhecer nos próximos anos, tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá teu like. Se inscreve no canal e compartilha. Quem sabe uma hora você participa de um vídeo aqui como o caso do Armando, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Sucesso a todos. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho